Conta pra mim por que você veio hoje me dar essa alegria de sentar no sofá, na Santa Ébrica, Margarita. Só talento aqui, né? Tô vendo aqui, Zé, Vitorino aqui, você, Margarita, gente, aqui eu tô bem. Verdade, eu tô... Essa semana a gente vai ter o segundo Radio Experience, que é uma... São palestras que vão acontecer de 23 a 25. Sim, sim, sim. Eu tô até aqui com a minha colinha. Com a sua cola, conta pra mim. Com a minha cola, que vai acontecer no Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação. Olha que beleza. Então a gente tem o evento, dia 23, que vai falar de inteligência artificial nas redes sociais, com o Vitor de Souza. E aí, às 16 horas, eu começo a falar sobre projetos vendáveis para veículos de comunicação. A gente tá mostrando ali a Débora, que vai falar sobre domínio no palco. A gente tem a Nicole Barros, a gente vai ter o Flávio Roger, a Gorete Santos também, falando sobre técnicas de entrevista. Então, esse evento é um evento muito importante para as pessoas da área de telecomunicação e de comunicação em geral. Não só o pessoal de rádio, pessoal de portais, pessoal que mexe com rede social. Ele tem uma gama de profissionais que vão dar um suporte para as pessoas poderem trabalhar na área de comunicação. Quer dizer, a pessoa tem uma ideia, mas não sabe como vender. É verdade. E aí, que dia, quando é que vai acontecer? 23, 24 e 25, agora na próxima semana. Lá no auditório. No auditório. Ah, meu Deus do céu. Da Sintel. Da Sintel. A gente tá mostrando aí. Fecha lá, mostra lá no telão, na tela. Olha aí, olha aí. A gente tá na tela aí mostrando. Pronto. É isso aí. Pronto, é o segundo rádio Experience. E quem quiser participar... É gratuito. É gratuito. É gratuito. Se inscreve ou se inscreve na hora? Tem o telefone aí, mas é 86-99-821-6838. Olha. 99-821-6838. Quem tiver curiosidade, quem tiver com vontade, pode ir lá encontrar a gente. E vai ser muito legal. E eu tô vendo que os palestrantes são todos gente da melhor categoria, da melhor grandeza, profissionais qualificadíssimos, né? Experimentados. Profissionais qualificados, experimentados, que vão fazer o diferencial de verdade. Eu tô feliz de você estar aqui, de você estar no Piauí fazendo o seu trabalho. Você tava mostrando aí que você fez agora um trabalho lá das nascentes do Rio Parnaíba, terminando no Delta. Tudo isso é trabalho que a gente vê, que a gente busca e que a gente consome. Que é o Encantos do Piauí. Inclusive, quando a entrevistada tava falando lá da Amazônia, eu falei, a gente fazendo aqui os Encantos do Piauí. Os Encantos do Piauí. Rodei mais de 12 mil quilômetros esse ano, Mariano. Só dentro do estado do Piauí. A gente percorreu mais de 200 cidades e a gente fez um mapeamento muito interessante. E eu concordo com o que você disse no início do programa. A maior riqueza do Piauí é o piauiense. É o piauiense. Então, esse do seu trabalho, a gente vai encontrar ele também? Ele vai pras redes de streaming. A gente tá fechando o streaming. Olha que bacana! Vão ser sete episódios. Ele tendo um formato cinematográfico, documental. E é aquilo que eu falei. Eu tô como diretor geral e também tô na frente do vídeo. Mas eu não tô apresentando nada. Porque é muita arrogância achar que você apresenta o Piauí. Eu fui experienciar o Piauí. Eu fui vivenciar o Piauí. O Piauí é isso e muito mais. É, exatamente. Gente, eu quero agradecer por ter vindo mais vezes no programa. Mas com certeza, mamá. Eu tenho um carinho gigante por você. A gente trabalhou três, quatro anos juntos. É verdade. Eu tinha o privilégio do meu programa. Eu vi logo depois do Mariano. Então, minha audiência já chegava lá no alto. Eu não precisava nem ter muito trabalho. Era só fazer o mínimo. Um beijo no teu coração. Sucesso. Volte mais vezes no programa Mariano. E o Piauí te acolheu, como me acolheu e acolhe todos nós.